Olá, tudo bem? Assalamualaikum Sou brisa sócio e esse é mais um Momento Leitura Estou aqui com o Pedro de Platão Platão escritor e chefe de escola Lembrei o nome da castanha chama-se Avelã Avelãzinha Hum É Avelã que faz a Nutella Muito bom Recomendo Platão, escritor e chefe da escola Platão, tá? A completa conservação da obra de Platão não é com certeza devido somente a sua importância filosófica, mas também a admiração que suscita desde a atividade a doçura e pureza do seu estilo que se presta a discussões sutis e a entusiásticas descrições tornaram os escritos de Platão modelos únicos cuja beleza só pode ser apreciada em sua plenitude na sua língua original que é o grego, né? Mas, apesar de deturpados pelas traduções os célebres diálogos superaram todos os escritos do mesmo gênero até o presente apenas Platão entre os filósofos soube dar vida real aos seus interlocutores dar-lhes um caráter preciso e claro e não fazê-lo meros reflexos de pensamento único Platão ensaiou os mais diversos tipos de diálogo como se tentasse comprovar que esse gênero literário serviria aos mais diversos assuntos o diálogo não foi invenção dele embora nunca o tenha abandonado todos os socráticos o abandonaram e esta modalidade perdurou mais de um século sua origem deve ser mesmo ateniense provavelmente oriunda da necessidade de conservar a reprodução conservar e reproduzir as palestras de Sócrates o hábito dos atenienses de discutir em forma jurídica em sua vida pública utilizando-se de palavreado preciso como o empregado nos tribunais com certeza contribui para assentar essa voga temos hoje alguns desses diálogos de tipo primitivo exatamente em alguns escritos apócrifos de Platão citamos como dos mais notáveis por seu caráter teatral o axíoco contudo Platão aumentou e transformou este gênero em si limitado sob esse prisma foi ele um verdadeiro criador podemos comparar seu gênero literário ao dos grandes dramaturgos traz destes a mesma melancolia e como estes só alcançou a perfeição de sua arte tardiamente e depois de alguns ensaios imperfeitos menosprezo pelos livros é outro traço característicos de Platão que não impedia contudo de cuidar com desvelo de sua própria obra então segundo Platão segundo Platão o livro é como um mestre que fala mas que não responde então ele realmente usava o diálogo né daí a sua preferência pelo ensino oral ou seja pela educação obtida da discussão ordenada que deixa margem a necessária exposição magistral essa peculiaridade de Platão nos indica que o filósofo tinha plena consciência de seu talento para tal dito de educação certamente e certamente deve ter tido dotes excepcionais tanto como orador como de escritor a sua escola Platão imprimiu um cunho todo especial a academia era uma associação intelectual que se reunia mensalmente no dia do nascimento do mestre que coincidia com o dia do nascimento de Apolo com realização de um banquete seguido de longas conversações filosóficas essa sociedade era proprietária do jardim de Platão e tinha um chefe o Diadoclos o Diadocos Diadocos que era o chefe deixa eu pegar aqui a água Jardim de Platão eles se reuniam no jardim que legal falando de jardim olha eu aqui aguando a plantinha jardim deixa eu continuar então bom então tinha até um chefe nesse jardim o Diadocos não tinha doutrina oficial ali se discutia o Pitagorismo o Scepticismo o Ecretismo e mais tarde os Dogmas Orientais e o Misticismo com isso a escola sobreviveu às demais a escola sobreviveu às demais sempre se renovando sempre se renovando após breves eclipses mantendo sua aristocracia e dignidade prestando homenagem a seu fundador e interpretando seu legado com liberdade nele se inspirando sem todavia se restringir a sua forma então então depois que o Platão se foi a escola dele permaneceu sobreviveu é oportuno é oportuno notar que a obra de Platão é bem mais sugestiva que dogmática e que talvez por isso seus estudiosos modernos não puderam ainda convergir por completo com os antigos na tentativa de organizar os elementos de sua doutrina e de buscar uma sistematização não se consegue fugir do percalço de introduzir nela ideias pessoais preconcebidas Platão é um gênio universal e deve ser considerado de vários aspectos um gênio de vários aspectos é fácil por exemplo distinguir os vários aspectos em Aristóteles enquanto em Platão as coisas se interligam se harmonizam e ao estudar nele determinado problema temos a tentação de transformá-lo no centro de toda a doutrina vem daí as várias profundas sistematizações engendradas para a sua doutrina que mais confundem do que esclarecem o problema central de sua obra qual o problema dominante na obra de Platão devemos considerá-lo um metafísico teria sido o aprimoramento da ciência seu objetivo maior onde estou bom com isso enfim vem daí as várias profundas sistematizações engendradas para a sua doutrina que mais confundem do que esclarecem o problema central de sua obra então isso daí não adianta querer ficar sistematizando qual o tema dominante na obra de Platão devemos considerá-lo um metafísico teria sido o aprimoramento da ciência seu objetivo maior será a busca de uma teoria do conhecimento a chave de sua obra ou por ter proposto um objetivo moral deve ser considerado um psicólogo ou um sociólogo com a devida vênia para empregar este barbarismo moderno devemos considerá-lo um metafísico teria sido o aprimoramento da ciência seu objetivo maior repetindo será a busca de uma teoria do conhecimento a chave da sua obra ou por ter proposto um objetivo moral deve ser considerado um psicólogo ou um sociólogo com a devida vênia para empregar este barbarismo moderno vênia para empregar para empregar esse barbarismo moderno com o fim de dar uma ordem à nossa exposição admitimos esta última alternativa que ele tipo um psicólogo um sociólogo que com a devida vênia para empregar este empregar este barbarismo moderno então podemos avaliar a importância da política para Platão pela extensão de suas principais obras a república e as leis estas duas obras somadas quase se equivalem a todo o restante de sua obra autêntica notemos que o próprio Platão ligou à república uma trilogia deixada imperfeita cujo caráter e dimensões teriam transformado no mais grandioso monumento do pensamento grego depois da primeira etapa em que Sócrates discursa na república e Timeu expõe as doutrinas de Platão quanto à física suas crenças sobre as divindades divindades e seu papel no cosmos na terceira etapa na terceira etapa Crítias desdobra o mito de Atlântida sem contudo nos dar sua conclusão mas com um cunho obviamente político a quarta etapa deriva deveria evidenciar o general Siracusano general Siracusano onde estou? bom bom esse general Siracusano chamado Hermócrates e novamente descer dos voos poéticos para a realidade prática não nos iludamos com a abstenção de um cunho de um cunho que tanto pesa políticas da época. Em Atenas, nada poderia ser feito sem uma reforma social que alcançasse suas raízes. Platão pensava assim que, embora fosse um socialista, nada tinha de revolucionário. Seu ideal político era um comunismo absoluto de todas as classes, aliado a um certo individualismo para os trabalhadores, que todavia continuariam como subordinados. Para realizar tal ideal, Platão não contava com a democracia, nem mesmo com a oligarquia. Talvez imaginasse que um rei influenciado por suas ideias viesse a organizar um governo perfeito, mas confessava ver o célebre enigma ainda não totalmente decifrado. Isso foi tirado de 440 a.C. Crer que mesmo um governo perfeito seria também instável e que, como os anteriores, seria envolvido no círculo fatal das revoluções, visto que a imperfeição é inerente à humanidade. A república pôs uma utopia e Platão teve plena consciência disso. Nem por isso, desde de ter o interesse e a utilidade das utopias, detalhes dessa utopia chegam a ter interesse prático. Como Platão chegou ao eixo ideal, que aliás não vai além dos estreitos limites da cidade grega, possivelmente pelas longas reflexões sobre os perigos oferecidos pela formação de uma casta militar mercenária, como consequência do longo estado bélico que ameaçava levar a Grécia como um todo a condição que assolava a Sicília e que viria a ser encontrado na Itália no século XV, no século XV, sob o domínio dos Condottieri. Então, aqui está dizendo assim, possivelmente pelas longas reflexões, como ele chegou nesse ideal da cidade grega? Porque ele estava pensando sobre tudo isso, os perigos oferecidos pela formação de uma classe militar mercenária, ele via as consequências de um longo estado bélico que ameaçava levar a Grécia como um todo a condição que assolava a Sicília. Ele comparou com a Sicília, analisou a Sicília e o que viria a ser encontrado na Itália no século XV, sob o domínio dos Condottieri. As conquistas macedônias ofereceram imprevisivelmente ensejo para a revolução. Platão sabia que a democracia não estava ainda consolidada, dada o bastante para afastar o perigo. Admitia ser a casta militar imprescindível ao estado, mas queria que fosse subordinada à classe intelectual, os guardiões, para impedir os abusos próprios das aristocracias. Para impedir os abusos da aristocracia, ele encontrou apenas um modo, aniquilar a família e a propriedade das suas classes dirigentes, na tentativa de explicar a influência de tais ideias de Platão. Na Constituição de Esparta, gastam-se muitas palavras. Estas concepções têm, porém, um caráter bastante pessoal. Se houve influência no seu nascimento, será oportuno pensar, de preferência, no estudo que ele fez das castas egípcias e do modelo político aristocrático e comunista, das primitivas associações pitagóricas. Platão não foi, porém, nem o primeiro, nem o único de sua época a construir utopias políticas e, sabemos, não se limitou à república. Embora de aparência mais prática quanto à legislação, às leis, também supõe condições utópicas quanto ao de estabelecer um estado livre na república, Platão se conserva nas alturas filosóficas. Enquanto, nas leis, expõe suas reflexões maduras sobre o ato de legislar e apresenta uma obra política de grande utilidade. Se a que abandona as ideias comunistas, nem por isso podemos afirmar que suas concepções tenham mudado. A supremacia da classe dos sábios, a reforma da educação pública, a adoção das medidas necessárias à estabilidade da organização social, mesmo as custas do livro de desenvolvimento da arte e da literatura constituem os pontos básicos da política de Platão. Difícil é avaliar com precisão a influência que esta política exerceu em seus contemporâneos. Pouco conhecemos de sua ação na Sicília, de seus discípulos que acorriam de toda a Grécia e vinham a ouvir as palestras na academia. É certo que boa parte se propunha a desempenhar um papel político. Não conhecemos, porém, as leis que, segundo a tradição, Aristônimo teria dado aos Árcades, Fórmias aos Eleus e Menedemo aos Pirrônios. Se uns de seus discípulos são apontados como matadores de tiranos ou como heróis da liberdade grega contra a Macedônia, outros se tornaram tiranos ou, ao menos, tentaram. E outros ainda vieram a servir ao rei Felipe. Dion é uma figura grande, mas enigmática. Fóssion traria bem mais honra para um mestre. Aí, depois disso, já começa A República e as Leis, na página 21. Pela sua importância, a República merece uma análise especial. O livro 1, de Platão. Interessante, hein? Então, ó. A cena se passa no Pireu. Alguns amigos reúnem-se em casa de Céfalo, pai do orador Lízias. E a conversação inicia-se entre Céfalo e Sócrates acerca da velhice e sobre os receios gerados pela aproximação da morte. Daí, a conservação deriva para a justiça. Céfalo retira-se para prestar sacrifício aos deuses. E seu filho, Polé Marco, propõe uma definição da justiça tomada a Sinônides. Dar a cada um o que lhe é devido. Que Sócrates critica com a sua acostumada ironia. O orador Trasímaco entra na conversação para definir a ideia de que a justiça se define pelo interesse do mais forte e que a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Sócrates refuta-o e insiste principalmente no fato de que, sem justiça, sociedade alguma é possível. Então, eu vou parar por aqui. Depois eu já vou ler o livro 2. Depois eu já li o livro 1. E o livro 2, Platão. Deixe seu like, inscreva-se no canal. E até o próximo momento de leitura. E até mais. Wassalamu alaikum. Bye. Bye.